A vida evolui por meio de experiências que vêm de lugares prováveis e de onde a gente nem imagina. O tempo todo, cada dia é um aprendizado e cada contato uma oportunidade de ensinar, aprender e se relacionar. São essas experiências que o Grupo RCN e 067 Vinhos apresentam para o Mato Grosso do Sul, o maior ciclo de eventos corporativos já realizado no Estado. Serão quatro edições do CBN em ação em Campo Grande, um encontro em Dourados e três edições do RCN em ação em Três Lagoas. O agronegócio não poderia ficar de fora. O setor que impulsiona o Brasil será debatido em duas edições através do RCN Agro. E pelo primeiro ano, o Grupo RCN te convida para discutir os rumos da nossa economia, ouvindo as maiores autoridades no assunto através do primeiro fórum RCN de Economia. Informação de qualidade, discussões de alto nível, palestras e especialistas de expressão nacional em 11 grandes encontros. Na maior sequência de eventos corporativos já visto em nosso Estado. Grupo RCN, em ação pelo avanço econômico do MS. Juntos, a gente faz a diferença. Você gosta de bolos e doces? Chegou a Camila Congro Confeitaria. Bolos, doces, bombons, os sabores mais deliciosos à pronta entrega ou encomendas. A Camila Confeitaria fica na rua João Carrato, 575A. Próximo, a Frutaria Miyazaki. Você vai se apaixonar pelas delícias da Camila Congro Confeitaria. Faça sua encomenda também pelo WhatsApp. 99932-5780. Vim conhecer. Entretenimento, música boa, informação e prestação de serviço. A casa é sua. A casa é sua. Turi TVC. Apoio. Estrela Casa Decor. A casa é sua. Olá, muito prazer. Eu sou o Rodrigo Lucas e quero te convidar para almoçar comigo no Pulseira de Prata, meio dia e meia depois do TVC Agora. Pulseira de Prata, a mistura que faltava no seu horário de almoço. Ah, Rodrigo, mas se você vem com a mistura que faltava aí durante o Pulseira de Prata, eu, Tati Simo, te convido para aquela sobremesa deliciosa que faltava após o seu almoço comigo. No, a casa é sua. O nosso bate-papo acontece depois do Pulseira de Prata, a uma da tarde. Sabe aquele lugar que você sempre sonhou em morar ou passar suas horas de lazer? Lindo, perto da natureza e com uma infraestrutura de qualidade, este lugar existe. Loteamento Dom Jaime. Lote de ranchos às margens do Rio Sucuriú com praia proativa e arborizado. Possui infraestrutura completa para água, energia elétrica, asfalto e saneamento básico. O loteamento Dom Jaime fica a 10 minutos do Shopping Três Lagoas e 800 metros do acesso ao BR-158. Pronto para construir para quem deseja privacidade e ambiente familiar. Um lugar para você aproveitar os bons momentos da vida. Loteamento Dom Jaime. Construa sua felicidade aqui. Conhecimento a mais nunca é demais. TVC Educação, canal 13.2. Faça a busca de... Apoio, hospital auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Estoque e materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra pra você. A CITL. Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas. RCN Notícias. Saúde. Polícia. Economia. Política. Educação. Prestação de serviço. RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é quarta-feira, dia 27 de abril. O RCN Notícias está no ar e vai trazer agora os seguintes destaques. Entre as lagoas, idosos e deficientes físicos poderão agendar consultas por telefone. E isso é o que prevê um projeto de lei apresentado por vereadora. E feriada em comemoração ao aniversário da cidade. Pode ter data alterada. A associação apresenta reivindicações para ciclistas na Câmara. Dia 4 termina o prazo para regularização do título de eleitor. E em nossos estúdios, vamos receber o presidente da PTL, da Associação de Pesca Esportiva. Vamos falar do torneio de pesca que começa amanhã aqui em Três Lagoas. E Três Lagoas registra 813 notificações de dengue neste ano. E a cidade tem a terceira gasolina mais cara de Mato Grosso do Sul. Vamos agora com os destaques da nossa equipe. Eu começo agora com o destaque do Israel Espíndola. Bom dia, Israel. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Está chegando a hora, dia 6 de maio. O sorteio deste carro zero quilômetro. É a promoção explosão de prêmios. Já, já, todos os detalhes deste sorteio deste carro. Agora nós vamos com o destaque da Tati Sima. Bom dia, Tati. Olá, Ana. Bom dia para você. Bom dia a todos. Hoje a pauta é educação e mercado de trabalho. Afinal de contas, o que todo universitário busca? Estágio. Então, daqui a pouco, o assunto é com quem cursa direito e ciências contábeis aqui no RCN Notícias. Combinado, Tati. Vamos agora com o destaque do Flávio Veras. Flávio, seu destaque para hoje. Bom dia. Bom dia, Ana Cristina. Hoje eu trago informações sobre o último levantamento da ANP, que apontou que a gasolina é a terceira mais cara do Estado em Três Lagoas. Já, já, todas as informações da nossa equipe ao vivo aqui no RCN Notícias. 6 horas e 31 minutos, 6 e 31. E agora nós vamos conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta quarta-feira em Três Lagoas e em toda a região. Nesta quarta-feira, a previsão é de tempo firme com uma elevação nas temperaturas em relação aos dias anteriores. Devido à atuação de um sistema de alta pressão atmosférica que favorece o tempo quente e seco, o dia será de céu com poucas nuvens em todas as regiões do Estado. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 23 graus e a máxima de 35 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 23 graus e a máxima de 35 graus. Em Aparecida do Taboado, a mínima é de 22 graus e a máxima de 34 graus. Em Inocência, a mínima é de 23 graus e a máxima de 35 graus. Em Água Clara, a mínima é de 22 graus e a máxima de 36 graus. E Antônio Luiz, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de quarta-feira? Bom dia para você. Bom dia, Ana. Bom dia também a você que acompanha o RCN Notícias. Nesta manhã, 24 graus é a temperatura aqui em Três Lagoas, 59% é a umidade relativa do ar. Já começa com 59%, a gente sabe que vai caindo bastante. A umidade está ficando bastante baixa, né? A gente sente no nariz, começa a ficar seco demais. A gente tem que se hidratar, viu, gente? É bastante. Quando eu falo do nariz, também hidratar o nariz. É, exatamente. Tem que tomar muita água, muito líquido também, viu, gente? Porque está muito calor e a previsão para essa quarta-feira é de calorão ao longo do dia, viu? Para variar um pouquinho, né? É, exatamente. Normal em Três Lagoas. Mas sabia, gente, que na próxima semana vem frio? Pois é! É, a partir de quarta-feira que vem, gente, daqui uma semana as temperaturas vão cair consideravelmente. Tem cidades que vão registrar 4 graus aqui em Mato Grosso do Sul. É frio, friozinho chegando. É, logo começa o inverno também, né? É verdade. A gente esquece que outono tem essa variação térmica, né? Exatamente, gente. Vamos lá. Então, ó, aproveita. Quem gosta do calorão, aproveita essa semana, porque a semana que vem vai ter frio aqui em Mato Grosso do Sul. Já reserva já umas garrafas de vinho, né? É, o casaco já. Feijoada, né? É isso, gente. A partir de quarta que vem, o friozinho chega em Mato Grosso do Sul, mas para esta semana tem calorão ainda, muito quente, temperatura elevada, principalmente à tarde, como tem feito calor em Três Lagoas, hein? E por falar em calor, gente, muita gente indo para os rios, né? Mas é importante vocês terem cuidado, viu, gente? Porque, infelizmente, já registramos aí mortes por afogamentos. O Israel Espíndola preparou uma reportagem para a gente falando justamente sobre isso, sobre os cuidados que você deve ter ao ir tomar banho aí nesses rios. Lívia Gabriele, de 10 anos, morreu afogada enquanto brincava no Rio Verde, em Água Clara. A menina tentou salvar seus irmãos que brincavam nas águas do Rio Verde, quando desapareceu. Ainda neste mês, no município de Paranaíba, Bruno Lemos, de 25 anos, Carlos Dias Fonseca, de 44 anos, morreram afogados no Rio Paranaíba, quando nadavam nas águas do rio. Esses dois acidentes acabam deixando cicatrizes e dores nas famílias. Dor que a dona Roseli carrega no peito. Há sete meses, o filho dela, Agnaldo Botelho Silva, morreu afogado no córrego Pinto, no Alto Sucuriú, durante uma pescaria. Muita dor. Estou sofrendo muito. Porque é uma coisa que eu não esperava, né? Jamais. Eu nem sabia que ele tinha que pescar. A mulher dele esteve aqui à noite com a minha mãe. Mas foi tudo assim. Chegou ela, eu estava fazendo salgado, chegou ela, minha mãe e as crianças do meu irmão. Aí meu irmão desceu, já balançou na cabeça que era meu filho que tinha falecido. A costa leste de Mato Grosso do Sul é rica na questão hídrica. Cenários paradisíacos, temperaturas em elevação e feriados prolongados são favoráveis para que as pessoas busquem locais como este para se banhar. E antes de querer entrar nos rios, é preciso conhecer principalmente o local e o leito do rio para que a diversão não termine em tragédia. Na região onde o filho da dona Roseli se afogou, o leito é cheio de poços, com profundidade que ultrapassa os quatro metros. Ela conta que o tio ainda tentou salvar o sobrinho, mas não conseguiu. Ele jogou a linha, assim meu irmão fala, ele entrou para tirar a linha. Aí quando ele entrou na água, a gente deduz que ele tinha muita câimba, sabe? Ele nem chegou onde estava a linha, ele voltou para trás. Aí ele pediu socorro, socorro, meu irmão entrou. Quando o meu irmão entrou, o meu sobrinho vinha atrás. Ele voltou para cuidar meu sobrinho e do tempo de cuidar meu filho. O subtenente Alfonso, do Corpo de Bombeiros e Mergulhador Profissional, faz o alerta para que as pessoas procurem conhecer a região onde irão se banhar antes de entrar na água. São de grande perigo, né? O problema é que a gente precisa conhecer. A pessoa para adentrar a água, ela precisa conhecer o leito do rio, né? Pelo menos, onde ela vai estar, onde ela está, se for um rancho, um balneário, ela precisa conhecer. Porque, principalmente o rio Sucuriú aqui, depois do alagamento aí, né? Da represa, foi represado, a gente não conhece. Tem lugar que a gente não conhece, você pode não conhecer e pode ter buraco, né? Pedras, né? Então, a gente precisa conhecer porque ele adentrou ao pasto, né? Adentrou ao pasto aí, aí ficam os buracos, né? Então, se você não conhecer, se você não tiver o conhecimento, você pode vir a se afogar, né? Outro perigo é querer salvar as pessoas que estão se afogando. Por isso, sempre tenha por perto uma boia, corda ou até mesmo um galho. A gente precisa estar preparado, a pessoa precisa estar preparada. Se você não estiver preparado para fazer a retirada dessa pessoa que está se afogando, você pode se tornar uma outra vítima, né? Em vez de uma, pode se tornar duas vítimas. Então, se você não estiver preparado, você procura ajuda, né? Procura ajuda, você, se tiver aí meios, né? Próximo de você, como galhos, uma corda ou algo assim, você pode tentar fazer esse resgate aí. Mas se você não estiver preparado, procure ajuda. Infelizmente, você precisa procurar ajuda, né? Porque acionando aí o bombeiro ou, sei lá, alguém que estiver próximo, né? Talvez possa estar ajudando aí essa pessoa, esse afogado. Mas se você não estiver preparado, você pode se tornar uma outra vítima aí. Exatamente, olha, tá aí dica de quem entende realmente, né? De quem já ajudou a salvar tantas vidas, que ajuda a salvar tantas vidas. Alerta do Corpo de Bombeiros, gente. Então, cuidado ao ir para a beira dos rios, né? Se você não sabe nadar, evite esses locais que você não conhece. Por isso que a gente sempre fala e indica o Balneário Público Municipal. É o local ideal, é um local raso, é delimitado ali, né? Cercado o espaço que você pode tomar banho, tem salva-vidas ali no local. Então, evite ir para a cascaleira, gente. Quantas pessoas ainda continuam indo tomar banho na cascaleira? Quantas mortes já foram registradas por afogamento ali no local? Não é um local apropriado para banho, a cascaleira. E mesmo assim, a gente tem visto que diariamente muitas pessoas frequentam a cascaleira. Não é indicado, gente. Então, fica o alerta aí do Corpo de Bombeiros. Para você que gosta de ir para a beira do rio. Isso é válido também para a questão de piscina, para quem não sabe nadar. Ou até para quem sabe nadar também, gente. Todo cuidado é pouco. E já já, por falar em balneário, Daqui a pouquinho a gente vai trazer informações do Balneário Municipal. Porque tem novidades em relação ao horário de funcionamento. Tem mudança. Porque tem torneio de pesca que começa amanhã no Balneário Municipal. Já já a gente vai conversar com o presidente da PTL. Vamos falar da expectativa. Como estão os preparativos para esse torneio de pesca que promete movimentar Três Lagoas aí nos próximos dias. Daqui a pouquinho todos os detalhes do torneio de pesca, né? Que vai acontecer aqui em Três Lagoas. Agora são 6 horas e 41 minutos. 6 e 41. Da água a gente vai para o fogo, gente. Porque daqui a pouquinho a gente fala do fogo. Porque, gente, agora começa o período de seca também, né? O período de estiagem. Vem a preocupação também com relação às queimadas. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre essa campanha de prevenção às queimadas. Porque às 6 horas e 41 minutos, 6 e 41, nós vamos ao vivo com o Alfredo Neto. O Alfredo chega agora com as primeiras informações do setor policial. Alfredo Neto, bom dia para você. E quais são as informações? Olá, bom dia, Ana. Bom dia, Antônio Luiz. Bom dia a todos que nos acompanham pelo RCN Notícias. Começar por operação, Ana. Ontem, a Polícia Federal que havia começado uma investigação depois de várias notas falsas circularem pelo comércio de Traslagoas e região, foi desencadeada em uma operação para poder descobrir quem era o falsário que estava distribuindo essas notas. Na data de ontem, a Polícia Federal foi até a residência de um Traslagoense, onde eles apreenderam, cumpriram o mandato de busca e apreensão de vários documentos, aparelhos eletrônicos e também de um caderno com anotações, o que daria a entender aí para a Polícia Federal que realmente esse seria o homem que distribuía essas notas falsas de cédulas de dinheiro para o comércio local de Traslagoas e também para as cidades vizinhas. Ele vendia, revendia essas notas falsas. Ele comprava pela internet, recebia na casa dele e revendia aqui na nossa cidade por aplicativos, sites de venda para pessoas que queriam aí fraudar o comércio, levar vantagem com prejuízo alheio. A operação, denominada de Numus Barô, é referência ao nome do site que ele criou para poder fazer a venda do dinheiro falso. Após esse homem de 27 anos ter sido levado para a delegacia da Polícia Federal, prestado depoimento, esclarecido, ele foi autuado e segue como investigado pela Polícia Federal por falsificação de moeda corrente e crime financeiro. Vai responder aí o processo de liberdade, mas os produtos recolhidos na casa dele estão apreendidos, estão anexados e irão servir como prova no inquérito policial que segue sendo investigado pela PF e também pela Polícia Civil, já que a maioria dessas notas falsas foram apreendidas tanto pela Polícia Militar em abordagens como a Polícia Civil, após receber os boletins de ocorrência de comerciantes que sofreram prejuízos por criminosos, por bandidos que tentaram levar vantagem repassando essas notas falsas. E a gente vai acompanhar e aguardar para ver o que vai acontecer. Nas próximas horas desse inquérito policial, que ainda continua nas mãos da Polícia Federal, coletando mais provas em contato com a Polícia Civil e também com a Polícia Militar para tentar localizar novas vítimas que possam ter recebido notas falsas e também mais criminosos que possam ter comprado notas falsas com esse falsário aqui em Transagosto para tentar realizar o comércio local e também regional. Ana, daqui a pouco eu volto com mais informações, violência doméstica, furto, que não parem em Transagosto, daqui a pouco todos os detalhes. Tá certo, Alfredo. Muito obrigada pela tua participação. Então tá aí, gente, Polícia Federal, né? Aprendeu um homem ontem. Eles vendiam, comercializavam nota falsa, hein? Pela internet, pelas redes sociais. Pessoal não tem medo não, hein? Mas a Polícia tá atenta, gente. E você que tem esse hábito aí de comprar nota falsa, querer repassar no comércio, tome cuidado porque isso é crime também, viu? Agora são 6 horas e 45 minutos, 6 e 45. E eu quero agradecer a audiência das pessoas que estão interagindo com a gente aqui pelo Facebook do JP News, pelo Facebook da Cultura e TVC. Muito obrigada, Olinto Ferreira, pela audiência. Bom dia. A Lúcia Rodrigues também já está aqui comigo. O Francisco Bandeira Neto também. Bom dia. Uma quarta-feira abençoada pra você. O César Moreira também está na sintonia. O Arildo Espinosa. O Hilton Vicente. Bom dia. Está a Ilha Solteira, no estado de São Paulo. Né, Wilton? Obrigada pela audiência. Um abraço pra todos aí de Ilha Solteira. A Genisa Barbosa também na sintonia. A Marta Minuscule também na audiência. Elayne Aparecida, bom dia. Professora Cidolina, uma ótima quarta-feira, professora, pra senhora, viu? A Monique Carmo também na audiência. A Lívia Caroline também está aqui comigo. A Lívia diz o seguinte, inclusive, ligadinha aqui na Fazenda Santa Clara. Não perco nenhum programa. Fico esperando chegar a hora para saber as notícias. E no final de semana, fico te esperando. Aí lembro que não tem. Ah, Lívia. Final de semana a gente descansa um pouquinho também. Tem que repor as energias. Pra aguentar o batidão da semana não é fácil não, viu, minha querida? Obrigada pela audiência, pelo seu carinho, viu, Lívia? A Eunice Pereira também, ela diz, bom dia, Ana Cristina. Sou ouvinte de todos os dias. Ana, não sei mais com quem falar para vir colocar luz na nossa rua. Está tudo escuro. Nós estamos aqui na escuridão, no Jardim Carandá, na Viela Projetada 1. Então, faz esse favor para nós. Obrigado. Um ótimo dia para você. Oi, Eunice. Obrigada. Ah, eu já vi o seu endereço aqui. Eu tinha perguntado para você. Ela me passou o endereço aqui. Olha, Eunice, nós vamos aí no seu bairro, tá? Nossa equipe de reportagem vai aí conversar com os moradores, verificar essa situação. E vamos entrar em contato com essa empresa que está responsável pelo serviço de iluminação pública, tá bom? Porque esse serviço foi terceirizado, ele é de responsabilidade agora da Prefeitura, não mais da Electro. Só que a Prefeitura contratou uma empresa para dar a manutenção na iluminação pública em Três Lagos. E a gente está recebendo aqui muitas reclamações do serviço de iluminação pública, viu, Eunice? A gente vai entrar em contato com essa empresa e vamos dar uma resposta para você, tá bom, minha querida? Muito obrigada pela audiência. A Sônia Mariano também está na sintonia. Uma ótima quarta-feira para você também, viu, Sônia? O Ronaldo Duarte, a Nadir Garcia, bom dia. Noemi Medeiros, bom dia, lindona. A Mercedes Dias também, um ótimo dia para você, Mercedes. A gente vai falar com a sua sobrinha, viu? Vamos fazer uma reportagem com ela. Está passando aí por um problema de saúde complicado, está precisando de ajuda. A gente vai tentar ajudar a sua sobrinha, tá bom? O Flores Valdo Quirino também na audiência. Marinalva Carvalho, o Ronaldo Duarte, a Viviane Oliveira, bom dia. Muito obrigada a todos vocês. Fique à vontade para continuar interagindo com a gente pelo Facebook do JP News. Entra lá no Facebook do JP News, você acompanha o nosso jornal ao vivo e, ao mesmo tempo, pode interagir, mandar seu bom dia, comentar sobre os assuntos que estamos abordando. Pode mandar sua reclamação, sugestão de pauta. Então, nós estamos aqui para ouvir você. E pelo nosso WhatsApp, Antônio Luiz, a gente também recebeu recadinhos? Pois é, Ana. A pessoa aqui, ela não queria que fosse anunciado, então eu vou contar só para você. Só para mim? Só para você. Então tá, segredo, vai. É que tá fazendo aniversário hoje o Mi, da Mil Pneus, e ele, a esposa dele me disse, inclusive, ele não quer que fala para ninguém, então... Não, para falar para ninguém. Só estou contando para você. Só para mim. Você contou para mim, contou para a cidade inteira. Parabéns ao Mi, então, pelo aniversário hoje. Mi, parabéns, felicidade, saúde, sucesso, viu? Que Deus te abençoe, te proteja, que seus negócios continuem prosperando. Um abraço aí de toda a sua família, da sua esposa, tá bom? Feliz aniversário e obrigada pela audiência aqui no RCN Notícias. 6 horas e 49 minutos? 6 e 49? Agora sim, a gente vai falando sobre a questão de queimadas, viu, gente? Porque fogo zero. Esse é o tema da décima campanha de prevenção de combate a incêndios em Mato Grosso do Sul. O objetivo é também conscientizar a população sobre o tema e reduzir os focos de queimadas aqui no Estado. A Ingrid Rocha, ela preparou uma reportagem para a gente falando sobre este assunto. É a conscientização das pessoas. Eu acho que esse é o grande foco. Exatamente as pessoas não colocarem fogo em nenhuma situação. Não é não queimar um fundo de quintal. Às vezes uma limpeza de quintal em fazenda acaba levando esse incêndio para as grandes proporções. A questão da pesca é fundamental. Os isqueiros no Pantanal ainda nós temos que olhar. Nós temos muitos incêndios decorrentes em beira de rio, principalmente no período de pesca. Então nós temos que achar alternativas de renda a esse isqueiro para que ele não precise fazer uma limpeza para buscar a sua isca. Então acho que esses são os pontos fundamentais. A gente tem que trabalhar a conscientização e a preparação dessas pessoas que hoje são sinalizadas que são os principais focos do incêndio florestal. A conscientização é o caminho que a décima campanha de prevenção e combate a incêndios pretende continuar seguindo em Mato Grosso do Sul, como destacou o secretário de Meio Ambiente, Jaime Verruque. Esse trabalho, inclusive, já vem dando frutos, segundo o Frederico Estela, diretor tesoureiro da Famaçu. Hoje a gente tem uma consciência ambiental, o produtor rural, muito maior do que tinha anos atrás. A ferramenta de se utilizar a queimada como limpeza de pastagem, limpeza de dentro, está em desuso completamente. Era uma técnica mundial, todo mundo usava isso aí, né? Só que o produtor rural vem ganhando tecnologia, incorporando tecnologias dentro da propriedade, e a prevenção faz parte da delas, para você não precisar mais lançar a mão dessa ferramenta. O incêndio empobrece o solo, essa é a questão fundamental, quer dizer, toda vez que você coloca incêndio, o seu solo vai vir menos fértil, a microbiologia do solo vai responder negativamente. Você corre o risco de você queimar estrutura, que hoje é caríssima em madeiras, em cercas. Você corre o risco de perder sua criação, muitas vezes você queimar a sua cultura que está ali instalada. Então, a conscientização do produtor hoje está muito forte em relação a prevenir, a não se fazer mais. Para ajudar nesse combate ao fogo, o presidente da Reflora MS, Júnior Ramírez, defende a capacitação dos produtores rurais e a disponibilização de equipamentos para eles. Não adianta só dar capacitação se o produtor não tiver com equipamento adequado. Não adianta ele ter o equipamento se ele não souber usar. Equipamentos, quando a gente fala, são simples equipamentos dentro de uma propriedade rural. Um abafador, que hoje o bombeiro usa e toda a nossa área florestal, que é um equipamento simples e barato. Uma pipa com água, que seria uma pipa nas costas, pelo menos, para que ele haja de forma rápida. Porque o incêndio sempre vai começar com um pequeno fogo. E daí ele se torna um incêndio. Se ele agir dentro da propriedade rural, com pouco equipamento que tiver de forma rápida, ao momento que se inicia o incêndio, nós nunca teremos grandes incêndios. Dados apresentados aqui na Fama Sul pela Reflore, apontam que em 2020, foram mais de 12 mil focos de incêndio. Em 2021, esse número caiu para 9,3 mil focos. E para continuar nesse combate ao fogo no estado, uma base do Corpo de Bombeiros foi construída em Ribas do Rio Pardo. E outra deve ficar pronta na região leste. Nós já temos uma base na cidade de Ribas. A primeira está sendo realizado os trabalhos no local temporário, até que a gente construa a nossa base permanente. E os inícios dos trabalhos em Água Clara, inclusive com a base urbana e o nosso aeroporto, onde vai ficar baseada uma aeronave de combate à incêndio florestal, já está sendo planejado. O terreno já foi adquirido e as parcerias público-privadas já estão em andamento para a construção dessas estruturas. Importante, né, gente, esse trabalho de prevenção. Logo chega o período aí de inverno, né, período de seca, de estiagem. Aí aumenta-se os focos de queimada. Agora são 6 horas e 53 minutos. 6 e 53. Olha, e até que enfim, né, gente, o DENIT começou a limpar a Ranufo Marques Leal, o trecho aí da BR-262, no perímetro urbano de Três Lagos, tá feio esse perímetro urbano da cidade, né, na BR-262. Essa rodovia que é de responsabilidade aí do governo federal, a manutenção, a limpeza. E segundo o Marcelo Tabona, que está passando aí pelo local agora, né, Marcelo, mandou essas fotos pra gente. Obrigada, Marcelo, pela audiência, pela sintonia. Mandou essas fotos pra gente do pessoal fazendo manutenção aí no trecho urbano da BR-262, rodovia que corta o perímetro urbano de Três Lagos. Tem buraco na pista, sem contar mato, né, as margens da rodovia. É uma rodovia que não tem acostamento, uma vergonha, né, gente, esse trecho urbano da BR-262. Aliás, a BR-262 inteira é uma vergonha, né, esse trecho que liga Três Lagos a Campo Grande. Fizeram aí algumas melhorias, mas ainda assim não é a tão sonhada duplicação. E nesse trecho urbano é terra com força também no perímetro urbano. Na semana passada, o engenheiro do DENIT, Milton Rocha Marinho, também me enviou algumas fotos, né, o pessoal fazendo a limpeza aí do perímetro urbano da 262, na Ranufo Marques Leal. Mas a gente sabe que não é o suficiente, porque essa limpeza acontece a cada três meses, né, uma rodovia dessa. Quantas pessoas passam aqui pela cidade, por dentro da cidade, a imagem da cidade, o cartão de visita da cidade pra quem entra é a BR-262. E essa rodovia tá sempre cheia de terra, suja, complicada a situação. Mas, enfim, pelo menos começar essa limpeza, lembrando que a Prefeitura de Três Lagos já se prontificou que quer assumir esse trecho urbano da BR-262, quer ficar responsável pela administração desse trecho, já que o DENIT, né, o governo novo federal, não faz a limpeza necessária, né, a manutenção necessária. Agora são 6 horas e 55 minutos, 6h55. Gente, já já nós vamos falar sobre o torneio de pesca esportiva, começa amanhã aqui em Três Lagos, já já todos os detalhes. A gente tem muitas informações no RCN Notícias desta quarta-feira, que só está começando. Apoio, Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, estoque materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra pra você. A CITL, Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas. RCN Notícias. Construir é mais que vender os produtos para sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na Estoque, você encontra todos os materiais que precisa para sua obra, com as melhores ofertas. Estoque Materiais de Construção. Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Telefone 3522-0454. Venha construir com a gente. Empresário, agora o papo é com você. Faça parte do maior movimento empresarial da região e coloque o nosso comércio entre os mais fortes do Mato Grosso do Sul. Além dos mais de 90 anos de história, a nossa associação coleciona feitos, fazendo de Três Lagoas, uma das cidades que menos fecharam durante a pandemia. Tudo isso aliado aos diversos serviços e benefícios que você, empresário, tem à disposição. E, claro, uma rede de networking com mais de 300 empreendedores, pronta para fazer o seu negócio crescer ainda mais. Faça parte do nosso time. Faça parte da Associação Comercial Industrial de Três Lagoas. Agora são 6 horas e 57 minutos. 6 e 57. Bom dia. Muito obrigada a todos pela audiência, pela sintonia. Quero agradecer a audiência da Ercília Ribeiro. Bom dia, Ercília. Cícero Flamenguista também na sintonia. A Francinete Lima está em Cianorte, no Paraná, também na audiência. Muito obrigada. Neide Aparecida, pelo WhatsApp da Cultura e da TVC também. A gente tem recebido aqui vários recadinhos. Muito obrigada a Elisete, né? Elisabete aqui do bairro Interlagos na audiência. Deixa eu ver quem mais mandou recado pra gente aqui também. A Leia Santana também na sintonia. Muito obrigada pela audiência. A Margarete Lopes também na sintonia. A Margarete, inclusive, já mandou uma foto pra gente aqui. É, indo trabalhar, né, Margarete? Mas acompanhando o RCN Notícias pela Cultura. Obrigada pela audiência, viu? A todos vocês. Um ótimo dia. Fique à vontade pra interagir com a gente. Nosso WhatsApp é o 999840163. 999840163. É o telefone do WhatsApp da Cultura e da TVC. Tem o Facebook do JP News. Facebook da Cultura e TVC. Por onde você também acompanha o nosso jornal. Lembrando que aqui tem várias maneiras de você começar o dia muito bem informado. Pelo rádio, pela TV, pelas redes sociais. Não tem desculpa pra você não ficar bem informado logo cedinho. Seis e cinquenta e nove. Vamos ao vivo agora com o Rodrigo Lucas? Vamos lá. O Rodrigo Lucas tem informações pra gente agora ao vivo a respeito do Balneário Municipal. Rodrigo, a gente vê que você tá aí nas proximidades do Balneário de Três Lagos. E tem alteração no funcionamento do Balneário. Pra quem pretende usar os quiosques, não vão estar disponíveis, Rodrigo. Bom dia! Bom dia, Ana. Bom dia a você que acompanha o RCN Notícias. É, Ana. Ontem a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico lançou, então, no site da Prefeitura esse informe dizendo que até o dia 3 de maio estarão suspensas, então, as visitas nos quiosques. Quiosques que são famosos por reunir muitas famílias. Muitas famílias vêm até o Balneário pra diversas ações, né? E também estará suspenso aqui no local o banho, tá? Então, é o seguinte, até o dia 3 de maio, porque, você daqui a pouquinho vai falar um pouquinho mais sobre isso, vem aí o 11º Torneio de Pesca Esportiva. Inclusive, os preparativos já estão acontecendo aqui no local. O pessoal montando ali as barracas, enfim. Tudo preparado pra receber a população que vai vir até o Balneário se deliciar, então, com essa festividade. Lembrando que é um evento grande, a promoção aí da Associação de Pesca Esportiva de Três Lagoas. E já é tradição no calendário de pesca esportiva nacional e tradição também no calendário aqui do município de Três Lagoas. Então, você que costuma vir aqui no final de semana se banhar, então, ó, está suspensa até o dia 3 de maio, tá? Os quiosques estarão fechados e também o banho não será permitido aqui no Balneário Municipal. Ana? Ah, Rodrigo, a gente inclusive viu já umas imagens lá do local, né? Já começaram a montar toda a estrutura no Balneário de Três Lagoas por conta do torneio de pesca. Já, já, inclusive, a gente vai conversar ao vivo aqui com o presidente, né, da PTL, da Associação de Pesca Esportiva, que vai dar mais detalhes. Então, lá pelo Balneário já começou todos os preparativos pra esse torneio, Rodrigo. É, já tá tudo preparado pra receber a população de Três Lagoas, como eu disse, né? É um evento tradicional, né, que reúne aí muitas pessoas, inclusive pessoas da região, que vem até Três Lagoas pra participar desse evento. Inclusive, no dia do evento nós teremos shows gratuitos, né, daqui a pouquinho você vai falar mais sobre isso. Mas os preparativos não param. Nós estamos aqui na estrada que dá acesso, então, ao Balneário, né, essa estrada que com certeza vai estar lotada desde o início até o finalzinho do torneio. Então, você que tá acompanhando o RCN Notícias nesta manhã, presta bem atenção. Até o dia 3 de maio estaremos, então, com o banho no local e também os quiosques ali estarão suspensos pra visitação. Mas é aquilo que você mesmo falou, Ana. Os preparativos estão intensos. Nós teremos feira gastronômica aqui, teremos também parque de diversões pras crianças, né, Os pais que vão vir com as crianças até o local terão ali um lugar pra deixar as crianças. E é muito bacana. Isso fomenta o comércio aqui de Três Lagoas. E com certeza um evento que, mais uma vez, suspenso aí por dois anos, vai ficar pra história nesse ano de 2022 aqui em Três Lagoas, Ana. Exatamente. Obrigada, Rodrigo, pela tua participação. Já, já, mais detalhes a respeito do torneio de pesca esportiva. Daqui a pouquinho a gente vai conversar com o presidente da PTL, da Associação de Pesca Esportiva. Começa amanhã, lembrando que vamos ter shows também, viu, gente? A dupla Jade Jadson vai se apresentar no torneio de pesca. Já, já, todos os detalhes. Agora são 7 horas e 3 minutos, 7 e 3. A gente vai mudando de assunto agora. Vamos falando do combustível, gente. Porque Três Lagoas tem o combustível, o terceiro combustível mais caro de Mato Grosso do Sul. É, o Flávio Veras preparou uma reportagem pra gente, falando justamente sobre isso, sobre o preço dos combustíveis aqui em Três Lagoas. A pesquisa foi realizada pela Agência Nacional do Petróleo, nas sete maiores cidades de Mato Grosso do Sul. De acordo com o levantamento, o valor do litro da gasolina vendida em Três Lagoas está entre as três mais caras em relação aos municípios pesquisados. O valor médio do combustível no município é de R$ 7,46, mas pode chegar até R$ 7,73. A cidade fica atrás apenas de outros dois municípios sul-matogrossenses. Corumbá, com R$ 7,64, e Nova Andradina, onde o litro é vendido por R$ 7,61. Essas constantes altas e elevações nos preços dos combustíveis têm deixado descontentes motoristas e motociclistas. O comerciante Aldevan Alves afirma que fica cada vez mais difícil fechar a conta no fim do mês. Tem que economizar, deixar o carro encostado, andar de moto, que economiza menos, mas está difícil. A gente colocava R$ 200, hoje a gente coloca R$ 100, e estamos se virando desse jeito aí, mas só Deus para ter misericórdia. Mas também está difícil para aqueles que dependem da moto para trabalhar. O moto-entregador William de Oliveira diz que a cada dia passa um perrengue diferente, devido à alta nos combustíveis. A gente pensa que a gasolina vai dar, agora que eu acabei de vir aqui sendo empurrado pelo meu amigo, porque a minha gasolina acabou. Achei que ia dar para rodar um tal horário, mas não deu. Coloquei R$ 50,00 cedo, mas já foi, porque realmente não está dando não. Não está tendo como. R$ 50,00 já não é o suficiente? Já não é o suficiente. Antigamente R$ 50,00 dava o dia todo. Hoje em dia não dá nem metade de um dia. Não é só a gasolina que está pesando no bolso do consumidor. O álcool, por exemplo, é o quarto mais caro do estado, de acordo com o levantamento da ANP. O combustível na cidade pode ser encontrado em média R$ 5,55, sendo o preço mais caro de R$ 5,77. Nesse caso, Três Lagos fica atrás dos municípios de Corumbá, com R$ 5,62. Nova Andradina, que comercializa o produto a R$ 5,57 e Ponta Porã, onde é praticado o valor de R$ 5,56. Pois é, né, gente? Está complicado. Cada dia é mais difícil para a gente andar de carro, né? Gasolina cara, difícil. E com isso, muitas pessoas estão usando a bicicleta como meio de transporte, viu? E por falar em bicicleta, são 7 horas e 6 minutos, 7 e 6. Na sessão de ontem da Câmara de Vereadores aqui de Três Lagoas, representantes da Associação de Ciclistas aqui da cidade compareceram para pedir apoio dos vereadores em busca de melhorias para a categoria. O representante da associação usou a tribuna da Câmara para falar sobre essas melhorias. Paulo Nacano representou a Associação Três Lagoense de Ciclistas e apresentou reivindicações de cerca de 20 clubes de ciclistas do município, sendo a principal um projeto para a liberação da ponte da usina de Jupiá para a travessia para os municípios vizinhos. A principal reivindicação que a gente está pedindo aqui é sobre o acesso à ponte, né? Mato Grosso do Sul, o estado de São Paulo, porque ali é muito perigoso, é extremamente perigoso, o acostamento é muito estreito e a gente está pedindo o apoio da Câmara de Vereadores para ajudar a gente para pedir acesso à ponte que liga o estado de São Paulo. A ponte da usina hidrelétrica, tá? Não estou falando da outra ponte, não. Por quê? Para eles liberarem para a gente, pelo menos para a passagem, luz de passagem. Se não der agora, pelo menos finais de semana. Outra pauta também que a gente colocou aí é a questão de placas sinalizadoras. Redutor de velocidade em cima da ponte, próximo à ponte, para evitar acidentes e até outras coisas piores. E também placa de sinalização indicando passagem de ciclistas, ciclistas em movimento. Como eu disse ali, se tem placa para animais ao longo da rodovia, pode ter muito bem placas para ciclistas ao longo da rodovia, né? Segundo a associação, há cerca de duas mil pessoas participando de atividades ciclísticas na cidade, além de milhares que usam as bicicletas como meio de transporte, de forma que eles também solicitam que a prefeitura instale placas de sinalização, de aviso da presença de ciclistas e também placas educativas ao longo das rodovias do perímetro urbano. Nos últimos anos, houve avanço entre as lagoas em relação à mobilidade urbana. Ciclovias e ciclofaixas foram construídas, mas segundo o Paulo, sempre pode melhorar um pouco mais. Tá bom, mas poderia melhorar mais na questão de cruzamento de semáforo, principalmente aquele cruzamento ali da Paranaíba com a Filinto Miller. Ali é um semáforo de três tempos e os carros podem fazer conversão para a esquerda. Então fica difícil a passagem de ciclistas ali, mesmo tendo um pare, todo mundo vai questionar, vai ter um pare ali para o ciclista parar. Mas só que a hora que o semáforo abrir, que hora que o ciclista pode, sendo que o carro também pode ir no mesmo sentido. E a questão também de ampliação de ciclovias, ciclofaixas ao longo da Rosário Congro, que a gente está pedindo. E aquela avenida nova que vai sair ali do lado de Santa Anja, que vai ligar ali do Santa Anja até o cemitério municipal lá. Parece que o projeto aqui, já me passaram que vai ter uma ciclovia ao longo, mas só que a gente não viu o projeto ainda. A Associação Três Lagoenses de Ciclistas foi criada recentemente, como explica uma das fundadoras da associação, Romilda Meire. A Associação Três Lagoenses de Ciclistas é bem recente. Ela foi fundada agora em dezembro de 2021 e ela surgiu da necessidade, nós sentimos enquanto ciclistas amadoras, de ter uma representação na cidade, porque não havia, não há, não havia, aliás, nenhuma associação de ciclistas na cidade em funcionamento. E nós tínhamos algumas ações, inclusive encaminhamos algumas delas. A primeira foi o workshop de pedal só para mulheres e para dar seguimento a essas nossas ações de cunho social, de autocuidado, de prática do ciclismo como uma atividade assim para o entretenimento e também como esporte, etc e tal, nós sentimos a necessidade de formalizar uma instituição que nos representasse diante das instituições públicas para que nós conseguíssemos os nossos objetivos enquanto ações sociais. Nos últimos anos, em Três Lagoas, houve um aumento considerável do número de ciclistas, pessoas utilizando a bicicleta para a prática de atividade física. Mas além disso, também devido aos aumentos no preço do combustível, muitas pessoas estão utilizando a bicicleta como meio de locomoção para o trabalho ou para a escola, por exemplo. Aqui na cidade, eu acredito que a prática do ciclismo sempre foi bastante privilegiada por conta do terreno da cidade. Mas com a pandemia, a gente percebeu que essa expansão, ela chegou até as mulheres donas de casa, que vieram praticar o ciclismo com autocuidado, autoconhecimento. E eu, como mulher, líder de grupo de ciclista, que percebi que essa mulher veio para o ciclismo e estava despreparada em termos de acessórios, em termos de orientação mínima para fazer o esporte com segurança, foi quando nós levantamos a bandeira de abrir uma associação inicialmente que atendesse as mulheres. Mas à medida que nós fomos fazendo as interlocuções, nós percebemos que nós tínhamos que unir forças aos meninos, até porque toda a orientação, a vivência maior é deles nesse esporte. Foi aí que surgiu a associação mista. Nós temos hoje uma presidente nesta associação, na Atecico, e o nosso objetivo é a filantropia mesmo, é trabalhar o social, ajudar as pessoas, ajudar prioritariamente as meninas. Nós temos uma atleta já da associação, que é a Maria Angélica, que já está despontando com terceiros lugares nos pódios. E a gente está com bastante projetos a curto, médio e longo prazo, enquanto associação. Sete horas e doze minutos agora, sete e doze. Vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto? O Alfredo chega agora com mais informações do setor policial. Alfredo Neto, é com você. Ana Cristina, ontem a Polícia Rodoviária Federal apreendeu 800 gramas de cocaína com uma mulher que estava em um ônibus na rodovia BR-262, aqui em Translagoas. A Polícia Rodoviária Federal fazia fiscalização de rotina durante a madrugada, quando perceberam que essa mulher estaria ali no ônibus, ali que eles estavam fiscalizando, e ela teria ficado nervosa com a presença dos policiais que estavam fazendo entrevista aos passageiros de onde vinham, para onde iam. Esse ônibus saiu de Campo Grande, ia com o destino a Recife, e essa mulher, ela ia fazer uma parada em São José do Rio Preto. Ao ser revistada por uma policial feminina rodoviária federal, foi encontrado debaixo da blusa dela 857 gramas de cocaína, droga esta avaliada em mais de R$ 20 mil. Questionada sobre a origem da droga, a mulher diz que teria comprado em Campo Grande e que levaria para São José do Rio Preto, onde ela fracionaria essa droga e revenderia para traficantes, abastecer bocas de fumo daquela cidade e também região. Conversa essa que sabemos se tratar de um famoso pino aos policiais, já que uma droga tão cara dessa, ela poderia estar servindo ali como bula, pegou a droga para entregar para algum traficante do interior paulista. A mulher recebeu voz de prisão por tráfico de drogas, foi levada para a DEPAC, a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, apresentada junto com o entorpecente. Ela ficou presa em flagrante, o entorpecente entregue à justiça para ser incinerada posteriormente. E no finalzinho da tarde de ontem, já começo da noite, Ana, a polícia militar fechou uma boca de fumo ali no bairro Parque São Carlos, já na chegada para o, na divisa com o bairro Guanabara, na rua Washington José da Costa, aonde um homem de 51 anos foi visto sair de um local que era monitorado por se tratar ali de uma boca de fumo. Esse homem de 51 anos foi revistado, com ele foi encontrado ali algumas porções de crack e o mesmo disse que era um usuário e teria comprado em uma boca de fumo, a qual ele havia acabado de sair. Ele acompanhou os policiais até o local, confirmou que teria comprado um entorpecente lá, os policiais encontraram o suposto vendedor da droga com a companheira dele, a convivente, na calçada lavando uma moto. Ambos foram revistados, tanto o homem pelo policial militar e a mulher pela policial feminina, e com a mulher foi encontrado algumas porções de entorpecente e R$ 257,00. Dinheiro esse que foi apreendido, junto com as porções de crack e com o rapaz aí, algumas porções de maconha e a afirmação do usuário que acompanhou a polícia até a DEPAC e representou aí como testemunha, disse que teria comprado a droga naquele local aonde funcionava a boca de fumo. O casal ficou preso por tráfico de drogas, a mulher transferida para o presídio feminino e o homem para o presídio de segurança média, o usuário depois de prestar depoimento como testemunha foi liberado. E ontem, Ana, tivemos uma ocorrência de descumprimento de medida protetiva, violência doméstica e ameaça. O crime aconteceu no final da tarde, no residencial Novo Oeste, ali no Pavão, aonde uma mulher de 27 anos, que vem sendo aí constantemente ameaçada e agredida pelo ex-convivente, acabou tendo mais um desgosto ontem, no final da tarde. O companheiro dela, de 27 anos, acabou descumprindo a medida protetiva que o proibia de se aproximar da vítima, foi até o apartamento dela, invadiu o local, agrediu a mulher, ameaçou de morte e foi preso pela polícia militar, que foi chamado na hora e, pelo telefone, os policiais conseguiram aí pegar informações, as características do autor e pegá-lo ainda tentando fugir do local. O homem de 27 anos preso e a mulher agora, de 27 anos, espera ter aí um pouco de alívio por esses dias que o rapaz vai passar aí atrás das grades. É claro, sabendo que, depois de passar pela audiência, os policiais acabam indo responder o processo em liberdade com tornozeleiras, e acabam voltando a regredir, a descumprir as determinações judiciais para conseguir o que eles desejam, perturbar a paz das ex-companheiras, a qual eles não compreendem o sim ou não dado por elas. Ana, essas foram as ocorrências, felizmente nessa terça não tivemos ocorrências de grande multos, não tivemos ocorrências graves e esperamos que assim seja também nessa quarta. Uma ótima manhã para você, para o Antônio Luiz e para todos que nos acompanham, Ana. Tá certo, Alfredo. Muito obrigada pela tua participação. Vamos agora ao vivo com o Rodrigo Lucas. Rodrigo Lucas, às 7 horas e 17 minutos, 7 e 17, o Rodrigo Lucas chega com informações para a gente a respeito dos casos de dengue e leishmaniose. Situação preocupante porque Três Lagoas já registrou números consideráveis de casos de dengue e leishmaniose em quatro meses deste ano. Rodrigo, bom dia para você. Pois é, Ana, bom dia a você novamente, bom dia a todos que estão acompanhando o RCN Notícias. Ontem a Prefeitura lançou no site oficial mais um boletim epidemiológico. E, Ana, os números estão crescendo. Nós registramos aí 28 casos notificados, ao todo são 813 casos, 247 positivos aqui na nossa cidade, em se falar em dengue, né? Quando a gente fala em leishmaniose, são 23 notificações e 7 casos positivos. Nós chamamos atenção para você, que tem o seu terreno baldio, para que você realize essa limpeza. A Prefeitura está realizando essas fiscalizações e é importante, né, que você realize realmente essa limpeza para que depois você não receba essa notificação e não tenha que pagar multa, né? O mosquito, nesse tempo tão quente que nós estamos passando, é um tempo propício para que ele se prolifere, né? E a gente vem falando sempre aqui sobre isso, altas temperaturas aqui em Três Lagoas, o que facilita essa proliferação, tá bom? Então, a Prefeitura, ela dá 15 dias após a notificação para que, então, o proprietário desse terreno, ele realize essa limpeza. E caso o proprietário não realize essa limpeza em 15 dias, aí sim é feita a notificação e a multa, ela é lavrada. É quatro meses, como você mesmo disse, e aí, nesses quatro meses, números expressivos registrados pelo boletim diário da Prefeitura aqui de Três Lagoas. Ana? Tá certo, Rodrigo. Exatamente é isso. A Prefeitura de Três Lagoas, inclusive, enviou para a Câmara, na semana passada, um projeto de lei que prevê aumento no valor da multa, né? Para os proprietários que não providenciarem a limpeza dos seus terrenos. As multas estão mais caras a partir de agora. Esse projeto já foi aprovado, já foi sancionado pelo prefeito. Então, atenção, proprietário de terreno baldio. Vamos manter limpo, porque a partir de agora a multa está mais pesada. 7 horas e 19 minutos, 7 e 19, a gente vai falando agora de coisa boa, gente. Vamos falar do torneio de pesca esportiva. Começa amanhã, é, a partir de amanhã Três Lagoas vai estar mais movimentada. Muitas pessoas de fora vindo para Três Lagoas. Estou recebendo aqui nos nossos estúdios o Júlio Roberto da Silva, que é o presidente da PTL, a Associação de Pesca Esportiva de Três Lagoas. Júlio, bom dia e seja bem-vindo. Obrigado, Ana. Muito bom dia a vocês, a todos que acompanham o RCN Notícias aí. Ansioso para o começo do evento, né? Depois de tanto tempo parado em função da pandemia, estamos aí na expectativa e trabalhando firme. Pois é, dois anos sem a realização, né, Júlio? Dois anos sem realizar o evento, é a 11ª edição, né? E estamos esperando aí os competidores e o público em geral para junto conosco fazer uma festa maravilhosa lá no Balneário Municipal. Até o momento, quantas inscrições? Olha, no momento estamos com 303, 305 inscrições. Inclusive, vamos encerrar já, porque é a quantidade que nós temos condição de atender com qualidade. São 300 equipes inscritas. Isso representa o número maior de pessoas. Sim, são duplas e trios, né? Então vai dar aí por volta de 850 pessoas, competidores. A maioria vem de onde, Júlio? A maioria costuma ser do estado e aqui do vizinho São Paulo, né? Mas vem gente do Paraná, de Minas, de Goiás. Costuma vir pessoas de 12 estados diferentes. Mais de 100 cidades, né? Mais de 100 municípios, exatamente. Nossa, então é muita gente ajudando a divulgar, inclusive, o turismo de Três Lagoas, né? Sim, o turismo, o nome de Três Lagoas, levado para todo o Brasil, né? Graças a Deus, a gente consegue reunir tanta gente de lugar diferente, de culturas diferentes, vamos dizer, aqui na nossa cidade. O torneio de pesca de Três Lagoas, ele já é considerado um dos maiores torneios do país, né? Exatamente. Não somos nós que falamos, é a mídia especializada do meio, que vem ano após ano colocando Três Lagoas, o torneio de Três Lagoas como um dos maiores do segmento. Qual que vai ser a programação? Começa amanhã, quinta-feira? Amanhã começa, na quinta, né? Nós vamos estar com o evento todo aberto lá no balneário, a entrada é franca, teremos lá loja, praça de alimentação, show à noite com o Betinho, e parte de manutenção de equipamento, motores, tudo também vai estar funcionando lá. Mas amanhã já começa o torneio em si? Não, o torneio principal mesmo acontece no sábado, das 8 às 16 da tarde. E na sexta-feira, qual é a programação? Na sexta-feira, nós teremos à tarde um mini torneio dentro do torneio, que é o desafio na Camura. O torneio de arremesso e show com o Jades e Jadson. Que horas que começa o show? A partir das 21 horas. Qual que é a expectativa de público? A expectativa é maravilhosa, nós nunca tivemos um show de tanta expressão no nosso torneio, né? Então, estamos aguardando, assim, muita gente lá. Eu acredito que acima de 3, 4 mil pessoas, nós vamos ter lá no balneário. Com certeza, e depois de tanto tempo, né? Sem realizar evento, as pessoas presas em casa, todo mundo está nessa expectativa, né? Ansioso para estar lá, é, exatamente. E a gente também trabalhando bastante lá para entregar um evento de qualidade como o Três Lagos merece. Segurança, vamos ter? Segurança, estacionamento, tudo dentro do... A gente já viu ali nas imagens, a nossa equipe já esteve lá, já começou a montagem, né? Toda a estrutura, né? Exato. A gente está tomando todos os cuidados para que as pessoas que vão até o balneário, terem o melhor evento possível dentro do que a gente consegue proporcionar. Lembrando, né? Que tem uma parceria com o Hospital Auxiliador, a entrada de um quilo de alimento não pericível que vai para o hospital, né? Exatamente. A entrada do evento é franca. E o que a gente pede? Quem puder e quiser levar um quilo de alimento que vai estar ajudando o Hospital Auxiliador aqui em Três Lagos. Bom, e esse evento, gente, é um evento que tem uma dimensão tão grande que ele contribui para a economia de Três Lagos, porque os hotéis ficam lotados, bares, restaurantes, né? Exatamente. Exatamente. Postos de gasolina, é um dinheiro que vem de fora para ativar a economia local aqui. Qual que é a expectativa de movimentação financeira nesse ano na cidade, Júlio? Por volta de 2 milhões e meio. É bom, né? Ajuda, né? Ajuda demais, né? A economia ficou tão parada. Estagnada esse tempo todo, né? E agora, felizmente, a gente está tendo a oportunidade de dar vazão para, tanto para o pessoal que está ansioso para ir para o evento, quanto a questão da economia também. E como que funciona o torneio na prática? É uma competição? Qual que vai ser a premiação? Sim, sim. O torneio na prática é uma competição que você mede cinco peixes, faz uma média maior, média vence. E aí, todos os participantes do torneio concorrem em iguais condições aos prêmios maiores, às lanchas, carretas, motores, que é através de sorteio. Então, todo mundo... Exatamente. Os campeões do torneio vão ganhar o troféu e vão ganhar equipamentos de pesca. Então, não é aquele que pega o maior tucunaré que vai ser contemplado com o prêmio. Não, não. Tem um sorteio depois. É um sorteio. Por que vocês fazem assim e não contemplam aquele que pegou o maior peixe? Sim. A intenção é, daqui a algum tempo, a gente poder fazer isso por mérito. Quem pegar os maiores peixes vai levar a premiação. Mas é justamente para dar a chance de todos que se inscrevem, todos os competidores, levarem para casa esse tão sonhado prêmio, né? Exatamente. Qual que é o valor de premiação? A premiação está por volta de 200 mil reais. Entre as lanchas, motores, carretas e tudo mais, vai dar aí por volta de 300 mil reais. De 200 mil reais. E vocês tiveram também esse ano a parceria da Prefeitura, do Governo do Estado, né? Exatamente. Como todos os anos, a Funditur, que representa o Governo do Estado, nosso parceiro já de longa data, a Prefeitura Municipal, Prefeito Ângelo Guerreiro, Câmara de Vereadores, sempre dando apoio para o evento, que já faz parte do calendário do município. É verdade. Lembrando que é pesca e solte, né? Exatamente. A intenção da PTL com esse torneio é também fomentar a preservação. Então, todos os peixes que são pescados são soltos, inclusive no mesmo lugar, pelo formato que é o torneio. É vídeo, né? Você pega o peixe, mede ele, tem uma régua especial para isso, você mede, filma e filma a soltura também. Já solta. Já solta, exatamente. Que maravilha, né? Ô, Júlio, até falando na dimensão, qual que é o trecho, o perímetro que vocês pescam aqui? É só no Sucuriú ou vai para o Paraná também? Não. Toda a extensão do lago da barragem de Jupiá, que compreende o rio Sucuriú, rio Paraná e o rio Tietê. Tá tendo tucunaré? Tem, sim. Bastante. Muitos tucunaré e grandes exemplares. Podem vir sossegados dos competidores que peixe tem. Cabe a eles ter a habilidade de pegar. Eu confio, eu adoro pescar, viu, gente? Eu amo pescar. Maravilha, tem que participar. Mas não estou com muita sorte para pegar, não, ultimamente. Estou com o pé frio, viu, Júlio, para pescar. Júlio, o pessoal já começou a chegar em Três Lagoas, já? Já, já tem pessoas aqui desde o final de semana fazendo o reconhecimento do lago, fazendo um treino. Já tem gente aqui. Olha, que bacana. Bastante gente, por sinal, é. Que legal. Gente, então começa amanhã em Três Lagoas, torneio de pesca esportiva. Qual é a edição? Essa já? Essa é a décima primeira edição do torneio de pesca esportiva de Três Lagoas. São 11 anos já que a gente está aí na luta. Lembrando, né, que a APTL é uma associação formada por pessoas que adoram a pesca, né, Júlio? E que querem preservar e cada vez mais levar o nome de Três Lagoas para os outros estados, para os outros municípios. Com certeza. E isso ajuda bastante, viu, gente, na divulgação do turismo. E é muito importante a gente apoiar esse tipo de evento, porque Três Lagoas é uma cidade cercada por belezas naturais e precisa justamente isso, explorar o turismo, explorar essas belezas naturais, né? Tem potencial, está faltando um pouquinho mais. E eventos como esse contribuem muito para o fomento do turismo, né? Exatamente. A intenção é essa. Júlio, obrigada. Sucesso para vocês nesse evento, viu? Ok. Eu que agradeço pela oportunidade e sempre que precisar estamos aqui. Conte conosco. Obrigada, Júlio. A nossa equipe vai estar acompanhando o torneio, tá bom? Gente, começa amanhã, então, décimo primeiro torneio de pesca esportiva de Três Lagoas, no Balneário Municipal, entrada franca. Mas se você pode, leva um quilo de alimento não perecível. Esse alimento será distribuído para o hospital auxiliadora. Agora são 7 horas e 29 minutos, 7h29, intervalinho e já já a gente volta para falar sobre o cartório eleitoral, gente. Tem prazo. Atenção, você que ainda não tirou o título de eleitor, você que está com pendência, tem algum problema, já já a gente traz todos os detalhes. Apoio. Hospital auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra para você. A CITL. Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas. Empresário, agora o papo é com você. Faça parte do maior movimento empresarial da região e coloque o nosso comércio entre os mais fortes do Mato Grosso do Sul. Além dos mais de 90 anos de história, a nossa associação coleciona feitos, fazendo de Três Lagoas, uma das cidades que menos fecharam durante a pandemia. Tudo isso, aliado aos diversos serviços e benefícios que você, empresário, tem à disposição. E claro, uma rede de networking com mais de 300 empreendedores, pronta para fazer o seu negócio crescer ainda mais. Faça parte do nosso time. Faça parte da Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas. No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos. Oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. Agora são 7 horas e 30 minutos, 7h30, de volta com o RCN Notícias. Bom dia, muito obrigada a todos pela audiência, pela sintonia. Para você que está interagindo com a gente, mandando seu recadinho, muito obrigada pela tua participação. Agora são 7h31, voltando a falar sobre a sessão de ontem da Câmara de Vereadores, gente, um projeto de lei foi apresentado e garante um atendimento especial para as pessoas deficientes e também para os idosos, viu gente? Essas pessoas poderão ter mais facilidade para agendar as suas consultas. O projeto de lei é de autoria da vereadora Sirlene dos Santos Pereira, que é enfermeira concursada da Prefeitura, mas que está afastada do cargo para exercer a função de vereadora. Sirlene sabe bem as dificuldades que os idosos e deficientes físicos enfrentam, por isso apresentou na sessão desta terça-feira um projeto de lei para que as consultas em postos de saúde possam ser agendadas por telefone. Entre as lagoas, de acordo com a vereadora Sirlene dos Santos Pereira, existem muitos idosos que são atendidos nas unidades de saúde, bem como deficientes físicos. E a ideia desse projeto que está tramitando na Câmara de Vereadores é facilitar, garantir que esses idosos venham à unidade de saúde já com a consulta agendada. A gente vê as dificuldades que eles têm para poder marcar consultas, ter mesmo idoso para ir na unidade de saúde. E esse projeto aqui meu, da minha autoria, pode que eles façam a ligação, aqueles que é cadastrado pelo posto de saúde, já fazer o pedido por ligação da consulta, para que eles não possam andar para poder ir lá marcar, só irá no dia das consultas. Esse agendamento por via telefônico. Então eu acho de suma importância para ajudar os idosos e os portadores de deficiência, Ana. O projeto foi encaminhado para a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. A vereadora espera que possa ser aprovado. Nossa querida Duras Lagoas tem pessoas, muitas pessoas que têm dificuldade, muitos idosos que precisam se deslocar. E eu creio que eles vão ser agraciados e contemplados e vão ser agradecidos. Tomara, né, gente, que esse projeto seja aprovado, seja sancionado pelo Executivo, porque vai facilitar bastante, né? Já pensou, idoso lá da sua casa, o deficiente físico, liga para o posto de saúde e já consegue agendar a sua consulta. Isso vai ser muito bom se esse projeto for aprovado. 7h33 agora, 7h33, vamos falando agora, gente, sobre as eleições deste ano, porque tem um prazo para regularização do título, viu, gente? O prazo final para solicitar a primeira via do título de eleitor para transferir o domicílio eleitoral e alterar os dados no cadastro pessoal se encerra agora no próximo dia 4 de maio. O prazo, ele tem previsão em lei e é improrrogável. Os cartórios eleitorais de Mato Grosso do Sul e as centrais de atendimento ao eleitor estão com horário especial de atendimento ao público, que passa a ser das 8 às 19 horas. O cartório eleitoral de Três Lagoas está funcionando em horário estendido, desde o período da manhã até as 19 horas. Entretanto, a chefe do cartório eleitoral ressalta que os eleitores só devem comparecer ao cartório em busca de um atendimento presencial, quando não conseguir resolver a sua situação pela internet. Bom, nós estamos aí prestes, né, bem próximo à data do fechamento de cadastro, né, que ocorre no dia 4 de maio, que é o último dia para que os eleitores procurem, busquem as informações necessárias e procurem o site para realizar a sua transferência, a sua revisão eleitoral, para quem quer fazer o primeiro título também. Ele pode acessar diretamente o site do TRMS, buscar, na primeira página já vai ter o link aparecendo lá, como atendimento online, atendimento virtual, atendimento ao eleitor. E aí ele pode fazer a sua operação na comodidade lá da sua casa, sem precisar se deslocar até o cartório. Que o cartório está aberto a partir de hoje, desde as 8 horas da manhã, das 8 às 19 horas. No entanto, esse atendimento presencial, ele é excepcional. Ele é para aquelas pessoas que não têm acesso à internet ou que têm muita dificuldade em manusear, né, o site, o aplicativo, né, pelo celular. Então, a pessoa, ela pode fazer o agendamento e vir aqui no cartório eleitoral presencialmente para fazer a sua operação. Mesmo para ter o atendimento presencial, a chefe do cartório eleitoral de Três Lagoas ressalta que é necessário o agendamento. Em caso de dificuldade em realizar o procedimento ali, pode entrar em contato com o cartório eleitoral pelo WhatsApp, que todos os servidores aqui estão capacitados para orientar o passo a passo de como fazer. O Tribunal Superior Eleitoral aprovou na semana passada, por unanimidade, uma resolução que suspende para as eleições gerais de 2022 os efeitos dos cancelamentos de títulos eleitorais decorrentes da revisão do eleitorado. Então, a biometria, ela vai voltar, sim, essa obrigatoriedade. A gente não sabe em que momento, né, vai abrir, né, para a gente fazer esse atendimento biométrico. O cadastro fecha, né, no dia 5 de maio e aí ele vai reabrir após o segundo turno, né, em novembro reabre o cadastro. Mas a gente ainda não sabe se o TSE já com essa reabertura determina que seja feito já o atendimento biométrico ou a gente vai depender muito ainda da situação, né, da pandemia até novembro. Mas quem não fez a biometria, ele consegue votar nessa lista? Sim, consegue. O que que aconteceu, né, voltando lá atrás. Lá em 2019, nós tivemos em Três Lagoas o processo de revisão obrigatória. Então, todos os eleitores tinham que comparecer no cartório eleitoral, até aquela data lá específica, para fazer a sua biometria. E a penalidade para quem não fizesse a biometria era qual? Era o cancelamento do título eleitoral. Ou seja, todos aqueles títulos, todos aqueles eleitores que não compareceram durante a revisão obrigatória em Três Lagoas, tiveram os seus títulos cancelados. Ocorre que, em março de 2020, iniciou-se a pandemia, ou seja, não houve tempo hábil para que esses eleitores procurassem o cartório eleitoral antes da eleição para regularizar a sua situação, porque o cartório fechou em março de 2020 e não abriu até a data da eleição. Então, por conta disso, para não haver nenhum prejuízo para o eleitor, o TSE decidiu por suspender todos aqueles cancelados por ausência em revisão biométrica e eles puderam exercer o seu direito ao voto. Tá. Aí, de 2020 até agora, 2022, houve tempo hábil para que esses eleitores procurassem o cartório eleitoral a fim de regularizar a sua situação, ainda que de forma remota, porque desde março de 2020, quando fechou as portas do cartório eleitoral, houve essa disponibilidade do atendimento online. O eleitor não ficou sem atendimento. Ocorre que, por conta, para evitar confusão, maiores discussões a respeito desses títulos cancelados, o TSE, mais uma vez, liberou esses títulos cancelados por ausência em revisão biométrica para que esses eleitores exerçam o seu direito ao voto novamente agora em 2022. Mas, assim, salientando que isso é uma suspensão do cancelamento, o TSE não está regularizando esses títulos. Ou seja, após a eleição, esses eleitores, eles devem procurar pelo atendimento online para regularizar a sua situação, porque senão, lá em 2024, ele não vai votar ou se ele precisar, né, da inscrição eleitoral dele regular antes desse período, ele vai estar com a inscrição cancelada. Então, assim, não é porque a pessoa votou em 2020 que o título dela está regular. Ele pode estar cancelado e o TSE só liberou para o exercício do voto, mas o título vai estar cancelado. 7 horas e 40 minutos, 7h40, tá aí então, gente, se você ainda não tirou seu título de eleitor, 4 de abril, se você vai fazer a transferência, tá com problema, só que lembrando, você deve fazer isso pela internet. Em alguns casos, que o cartório eleitoral está com esse atendimento presencial, você tem que agendar para ir até o cartório. 7 horas e 40 minutos, intervalinho, e a gente já volta com mais informações. Apoio Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra para você. ACITL, Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas. RCN Notícias. Construir é mais que vender os produtos para sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na Estoque, você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra, com as melhores ofertas. Estoque materiais de construção. Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Telefone 3522-0454. Venha construir com a gente. No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos, oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. Empresário, agora o papo é com você. Faça parte do maior movimento empresarial da região e coloque o nosso comércio entre os mais fortes do Mato Grosso do Sul. Além dos mais de 90 anos de história, a nossa associação coleciona feitos, fazendo de Três Lagoas uma das cidades que menos fecharam durante a pandemia. Tudo isso aliado aos diversos serviços e benefícios que você, empresário, tem à disposição. E claro, uma rede de networking com mais de 300 empreendedores, pronta para fazer o seu negócio crescer ainda mais. Faça parte do nosso time. Faça parte da Associação Comercial Industrial de Três Lagoas. RCN Notícias 7 horas e 42 minutos, 7h42. Muito obrigada a todos pela audiência, pela sintonia. Eu recebi um recadinho aqui pelo WhatsApp da Cultura e da TVC. Um estudante está perguntando a respeito... A Catiusa, né? Uma estudante está perguntando a respeito do refeitório da Faculdade Federal. Olha, Catiusa, a gente vai verificar, viu, se esse refeitório já está funcionando, se tem programação, previsão para funcionar, tá bom? Muito obrigada pela audiência, porque foi construído um refeitório no Campus 2 da UFMS. Eu confesso que eu não sabia que esse refeitório ainda não estava funcionando, viu, Catiusa? Mas a gente vai procurar saber qual que é a previsão para esse funcionamento, tá bom? Para vocês que estão mandando recadinho para a gente, que mandaram por áudio, eu vou ouvir já já, comento sobre esse assunto, tá bom? Então, você que está mandando recadinho também pelo Facebook do JP News, pelo Facebook da Cultura e da TVC, muito obrigada. Na medida do possível, a gente vai indo em busca, tá bom, gente? Dessas reclamações, dessas informações que vocês vão repassando para a gente. Inclusive, sobre essa questão da iluminação pública, que a gente está recebendo muitas reclamações a respeito de ruas escuras, tá bom, gente? Muito obrigada pela audiência. O Gilson Silva Lima também está na sintonia, obrigada pela participação. A Rosa Oliveira, o Gilson diz, olha, vocês têm que divulgar, inclusive, os artistas de Três Lagoas, exemplos shows do Neto e Júnior, o DJ William Camargo, né? Mas o programa de vocês está top. Abraço, obrigado para todos. Obrigada, viu, Gilson? Na medida do possível, conforme essas pessoas vão se apresentando, a gente vai divulgando também, tá bom? A gente faz questão de divulgar os Prata da Casa, tá? Carla Rodrigues também na sintonia. Ela está em Curitiba assistindo o nosso jornal. Carla, obrigada, minha querida, pela audiência, viu? Pela sintonia em Curitiba. O Jurandir dos Santos também está na sintonia. Já mandou recadinho para a gente. Jurandir, obrigada, viu? A Gerda também está na sintonia. Joanir Rodrigues dos Anjos, obrigada pela audiência. A Rosa Oliveira também está aqui comigo. A todos vocês, muito obrigada pelo carinho. 7h44, gente, e quem não quer ganhar um carro zero quilômetro, hein? Você quer, Antônio Luiz? Opa, estou dentro, né? Quem não quer, né? Estou dentro nessa. Eita, quem não quer, hein? Pois é, gente. Está chegando a hora do grande sorteio da promoção, explosão de prêmios, promoção aqui do Grupo RCN de Comunicação. O sorteio vai ser dia 6, viu, gente? Está perto, viu? O Israel Espíndola preparou uma reportagem para a gente, inclusive, falando aí desse prêmio, desse carro que desfilou ontem pelas ruas da cidade. O Renault Kwid, que será sorteado no dia 6 de maio, ao vivo, na TVCHD, percorreu as principais vias de Três Lagoas na tarde de terça-feira e prestigiou os nossos parceiros que apoiaram a promoção explosão de prêmios. Embarcado na plataforma do caminhão guicho, o Renault Kwid chamou a atenção da população por onde passou. Nos quatro cantos de Três Lagoas, você encontra uma loja participante da promoção explosão de prêmios. Basta fazer sua compra, exigir o seu cupom e no dia 6 de maio, você vai concorrer a um carro zero quilômetro. Para concorrer, compre nas empresas participantes, preencha o seu cupom e boa sorte. Estoque Materiais de Construção, Multisodas, Posto Paraty em Nikkei, Vidrobox, Panorama Materiais de Construção, Sete Farma, Mega Real, Varejão das Baterias, Mendes Produtos Automotivos, CRC Vete, Depósito de Gás Avenida, Destaque Celulares, Olho Vivo Vistorias, Ótica Especializada, Stop Car, Restaurante Bacana Marina do Lago, Laboratório Biocito, Contraste Vistoria, Inovatec, Sorveteria Gela Boca, Canário Brasil, Supermercado São Francisco, Vasoli, Ótica Estrela Dalva, Brasil Medicar, Pax Vida, GSM Materiais de Construção, LRG Construtora, Estil Brasil, HDR Solar, Posto de Molas Contramão e Espaço VIP, uma promoção que aqueceu a economia da nossa cidade com o apoio de nossos parceiros, serviços como do Posto Nikkei e Paraty. Com certeza, isso aí, uma parceria que veio para ficar, uma parceria muito agradável. O Posto Paraty e o Posto Nikkei também participando dessa grande promoção. Abastecer o mínimo de R$ 50, já tem direito de preencher um cupom e poder ganhar um carro de aproximadamente R$ 60 mil. Sem dúvida, o Posto Paraty e o Posto Nikkei participando dessa grande promoção e dando o privilégio e a oportunidade para você, cliente do Posto Paraty e o Posto Nikkei, quem sabe aí ganhar um carrão. Nos quatro cantos da cidade tem sempre um parceiro da promoção à explosão de prêmios, desde serviços, peças e produtos. No Jardim Maristela, basta comprar no Sete Farma, não é mesmo, Pedro? Isso mesmo, a Sete Farma é uma parceria com o grupo TVC. É muito legal essa parceria, que ajuda que esse sorteio será em prêmio só aqui para a gente, né, de Três Lagoas. É muito bom para nós. E se você não está participando, corre, que ainda dá tempo de concorrer ao carro zero quilômetro. Isso mesmo, dá tempo sim, será o mês que vem, na compra de qualquer produto da loja, né, tem um preço específico e peça seu cupom, peça já para concorrer a esse carro. Sete horas e quarenta e oito minutos, sete e quarenta e oito. Gente, falando ainda sobre a sessão de ontem da Câmara de Vereadores, vários projetos de leis foram aprovados, viu, e alguns entraram em tramitação também. E entre os projetos que foram aprovados na sessão de ontem, um que regulamenta, que reformula o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência. O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência é fruto de um projeto de lei de autoria do vereador Antônio Embick Jr., o Tonhão, que explicou sobre a reformulação do Conselho. Eu sempre tive uma luta particular, Ana, com a causa dos deficientes físicos, dos portadores de necessidades especiais. E eu apresentei e foi aprovada uma lei de 2013 que criou o Conselho Municipal dos Deficientes Físicos. Com base nisso, com o passar dos anos, novas legislações, nós precisamos fazer algumas adequações do próprio Conselho. E aí o prefeito Angelo Guerreiro entrou em contato comigo dizendo, Tonhão, eu quero apresentar uma lei mais robusta, mais moderna, mais atualizada, justamente para abarcar todas essas atualizações e eu vou encaminhar o projeto e vou revogar a sua lei. Eu falei, concordo plenamente, o objetivo nosso aqui é fazer a provocação e fazer com que políticas públicas para essas pessoas aconteçam. E aí ele encaminhou o projeto para a Câmara, seguiu todas as tramitações e na manhã de hoje o projeto foi aprovado aqui por unanimidade, então que dispõe sobre realmente as adequações e a criação desse novo Conselho Municipal das Pessoas com Deficiência Física. É uma grande conquista e eu fico muito feliz também porque a comunidade surda estava presente, mas em suma são adaptações, atualizações, fazendo com que o Conselho fique mais eficiente, mais ágil, mais moderno e que a população possa participar de forma mais efetiva também. Então realmente contempla as políticas públicas para as pessoas com deficiência física. Ainda na sessão desta terça-feira, a Câmara de Vereadores aprovou outros projetos de lei, entre eles o que regulamenta áreas no Distrito Industrial. Nós temos aqui os nossos distritos industriais e o primeiro distrito industrial, que é ali na Egídio Tomé, indo para o Jupiá, tinha algumas falhas de matrícula, correção de roteiro e a Prefeitura está fazendo isso de forma paulatina e já encaminhou três projetos para cá, corrigindo roteiros de indústrias que já existem lá e nós aprovamos também, seguiu todas as tramitações, nós aprovamos. E por fim, um outro projeto que também visa agilizar, modernizar e atualizar a questão do programa Família Acolhedora, que é uma parceria que o município tem com a Secretaria de Estado, também com o Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria. A gente fica muito feliz porque existem realmente algumas pessoas aqui em Três Lagos sobre a Família Acolhedora. Esses foram os projetos, assim, aprovados, oriundos do Executivo, que o Prefeito atendeu o nosso conclame, pediu e os vereadores aprovaram aqui por unanimidade. Um outro projeto de lei encaminhado pelo Executivo ao Legislativo é o que solicita a alteração na data do aniversário da cidade neste ano. O projeto ainda foi para a Comissão de Constituição e Justiça, está tramitando nessa casa, nós temos o feriado municipal e aí o Prefeito está solicitando que ele possa fazer as alterações de acordo com as necessidades e aí existe um pedido por parte da Associação, do Sindicato do Comércio e aí a gente ainda está analisando esse procedimento para ver o que pode ser feito ou não no tocante a isso, porque, por exemplo, esse ano, dia 15 de junho, cai numa terça, Corpus Christi, dia 16, cai numa quarta, aí a gente fica, é quarta e quinta, melhor dizendo, aí a gente já quase que mata a semana e isso causa um prejuízo também para que as pessoas possam estar trabalhando, a empresa e assim por diante. Mas a gente ainda está analisando, conversando com o Prefeito e acredito que nas próximas duas semanas a gente chegue numa conclusão. Seria a ideia antecipar, não é mudar o dia da... Não, o dia continua, 15 de junho, emancipação política, o feriado em si poderia ser mudado, por exemplo, para sexta-feira ou para uma segunda, de acordo com a possibilidade e o que achar melhor o comércio também. É, tá aí, esse é um outro projeto também que está tramitando na Câmara, né, um projeto de autoria do Executivo que prevê alteração na data de comemoração do aniversário da cidade. Não é mudar, viu, gente, o dia do aniversário da cidade, porque você não muda, né, a data, né, dia 15 de junho, permanece aniversário de Três Lagoas. A ideia da Prefeitura é antecipar ou adiar um dia, enfim, devido às comemorações, né, a Prefeitura vai ter o feriado nacional também de Corpus Christi, então a ideia seria emendar esses dois feriados, ver que dia que fica melhor para poder realizar essas festividades. Esse projeto ainda está tramitando pelas comissões da Câmara e nas próximas sessões deve entrar em votação. Sete horas e cinquenta e três minutos, sete e cinquenta e três. Falando agora de oportunidades, atenção, você que é estagiário, viu, gente, você que está em busca de um estágio, a Tati Simo tem informações para a gente agora de vagas para estagiários. O Tribunal Regional do Trabalho da 24ª região está com o edital aberto para processo seletivo de estágio, com vagas para universitários. São vagas tanto para a capital do estado quanto para o interior. As inscrições para o processo seletivo seguem até domingo, dia 1º de maio. Para Três Lagoas estão disponíveis duas vagas de estágios. Uma delas é para quem cursa Direito e a outra para quem cursa Ciências Contábeis. A jornada do estágio será de quatro horas diárias com bolsa auxílio de mil reais, além do vale-transporte diário no valor de R$ 8,20. O processo seletivo será realizado de maneira virtual e em duas etapas. A primeira delas será uma prova de conhecimentos com questões objetivas no dia 7 de maio. Já a segunda etapa leva em consideração o histórico escolar do aluno. Podem participar os estudantes que cursam a partir do segundo ano do ensino superior. E as inscrições são feitas no site superestagios.com.br 7h54, gente, olha, agora em a pouco nós falamos de notas falsas, né? Um homem que foi preso ontem pela Polícia Federal comercializava notas falsas aqui em Três Lagoas. São tantos crimes, gente, que têm ocorrido na cidade, inclusive golpes, viu, gente? A Ingrid Rocha, inclusive, ela preparou uma reportagem para a gente falando sobre golpes. Atenção, você que tem cartão, fique atento. Os criminosos estão soltos e estão aplicando muitos golpes. A Polícia Civil de Itacoaruçu compartilhou um vídeo nas redes sociais para alertar os comerciantes de Mato Grosso do Sul. As imagens são de 2021 e mostram um homem trocando a máquina de cartão de um estabelecimento. Segundo o delegado Ricardo Meireles, esse tipo de golpe pode levar semanas para ser descoberto. Todas as pessoas que fazem compra naquele estabelecimento começam a utilizar aquela máquina falsária. E o que acontece? Todo o valor daqueles produtos que são vendidos acabam indo para uma conta desse falsário. E esse golpe, às vezes, demora-se dias, semanas e o prejuízo cada vez vai aumentando. E nesta loja, na Rua 13 de Maio, no centro de Campo Grande, os comerciantes adotam algumas estratégias para evitar golpes com a maquininha e também com o Pix. A gente não tem a maquininha avulsa, né? Então, a gente... é só TEF. Então, não tem como a pessoa pegar a nossa maquininha e trocar. O TEF, ele é acoplado ao computador, né? Então, é tudo direto no computador. A gente não tem aquela venda avulsa. O nosso Pix também, a gente tem o esquema, assim, de... A pessoa cadastra o nosso zap, enquanto a gente não vê o comprovante lá de Pix realizado, a gente não libera a compra. Então, não tem perigo também. O delegado Ricardo Meirelles dá outras dicas para evitar esse tipo de golpe. Vamos deixar a sua máquina em local de fácil acesso ali para os consumidores, para as pessoas. Mesmo porque, num momento de desatenção, essa máquina pode ser furtada, ela pode ser trocada. Então, a pessoa deixar uma máquina no local onde os consumidores não tenham acesso. A outra questão é você identificar essa máquina. Às vezes, colocando um adesivo, colocando algum sinal, algo ali que diferencie, que você bata o olho e diga, ah, essa é a minha máquina. Sua máquina está personalizada. E o terceiro passo, tanto o comerciante quanto os seus funcionários, eles têm que ser treinados para quê? Porque, após a efetivação da compra, você olhar no canhoto, no controle, e observar que aquele lá faz referência ao seu estabelecimento. Ricardo Meirelles orienta ainda o consumidor na hora de utilizar o cartão. Nós temos vários cartões aí com essas funções de saque, funções de aproximação, sem utilização de senha. Então, a pessoa tem que se conscientizar. Ela tem um cartão, hoje em dia, de aproximação? Tem duas questões. Você vai autorizar a modalidade de aproximação? Tudo bem, você autorizou. Mas você precisa saber qual que é o valor, o limite do seu cartão para não utilização de senha. Muitas vezes, a pessoa tem um cartão para não utilização de senha, valor de R$10, R$50, R$100, R$200. E, às vezes, ela pode suprimir essa opção. Eu tenho um cartão de aproximação, eu aproximo, passo a compra, mas é necessário eu colocar a senha. Em meio a tantos golpes, as pessoas ficam até com medo de utilizar algumas formas de pagamento, como o Pix, por exemplo. Eu já tenho medo de mexer com o Pix, por causa disso. Por isso que eu nem ouço o Pix, porque eu não mexo, então não faço. O engenheiro mecânico Fábio Nunes adota algumas medidas que podem ajudar os consumidores a não caírem em golpes. Eu não tenho vários cartões. Eu tenho muito pouco, eu tenho apenas um cartão. E porque eu consigo fazer um gerenciamento melhor tendo um cartão do que, às vezes, tendo mais que 5, 10 ou 15 cartões. E uma outra coisa importante também é que eu não optei pelo chip de aproximação. O meu cartão é de inserção, dado os roubos que estão tendo por aí, as fraudes que estão tendo com o cartão. Então, isso também é um cuidado que eu tive com o meu banco. Me ofereceram um cartão com chip de aproximação e eu não quis. Eu quis um cartão de inserção. E a hora que você vai inserir um cartão em qualquer máquina, em qualquer caixa, você verificar se as teclas ou seu equipamento está no seu estado original. Não tem nada que te chame a atenção que possa ser algo como sendo estranho. Se tiver alguma coisa estranha, você tem que chamar alguém do estabelecimento, alguém do banco, para que vá dar uma olhada. Porque esse tipo de golpe é muito comum hoje em dia, né? O pessoal chama de chupacabra e tal. Então, esses são os cuidados que a gente tem que tomar. Sete horas e cinquenta e nove minutos, sete e cinquenta e nove. Pois é, gente, ontem nós falamos bastante aí da sessão da Câmara. Ontem a saúde voltou a ser debatida, né? Discutida lá entre os vereadores, falta de médicos. Ontem, inclusive, a gente conversou aqui ao vivo com a secretária municipal de saúde, né? Elaine Fúrio falou aí que a prefeitura está contratando mais médicos, inclusive pediatra, né? Para a UPA, que é uma reivindicação. A partir de agora, a UPA vai ter médico pediatra. Mas o prefeito Ângelo Guerreiro, inclusive, gravou um vídeo aí que viralizou nas redes sociais falando dessa dificuldade em contratar profissionais médicos, principalmente pediatra. Vamos ouvir. Problema crônico. Mas não é que a administração, não é que a secretária não quer contratar o profissional pediatra. Não é isso. Nós queríamos ter o pediatra, ele, em diversas unidades. É que nós não conseguimos encontrar esse profissional. Porque a maioria hoje que somos formando, os alunos, eles não querem estudar para pediatria. Por conta do quê? A criança não fala. A criança, ela não fala a dor que ela está sentindo. E o profissional, ele tem medo de colocar o seu profissionalismo, o seu estudo em risco. Talvez vieram ocorrer um óbito com a criança. Então, por conta disso, que nós temos a escassez hoje do pediatra. É, justificativa do prefeito Ângelo Guerreiro, hein? A criança não fala, gente. E aí os médicos, segundo o prefeito, não querem, né? Quem está saindo aí da universidade, não querem se formar em pediatria, né? Mas ontem a secretária de saúde falou aqui que seis profissionais passaram no concurso público. A prefeitura vai fazer a convocação desses médicos pediatra. Inclusive, a UPA, viu, gente? Vai ter um médico pediatra, que é uma reivindicação das mães. Oito horas e um minuto. Já estamos chegando ao final do RCN Notícias. Dois já, né? Antônio Luiz já mudou aí na tela. Oito horas e dois minutos. Já estamos chegando ao final do RCN Notícias desta quarta-feira. Agradecendo a todos pela audiência. Muito obrigada para você que esteve conosco até agora. Inclusive, eu recebi um recadinho aqui, o pessoal reclamando de barulho, perturbação de sossego lá nas proximidades do parque de exposições, né, gente? Nós vamos verificar essas festas, eventos que estão acontecendo lá, os moradores reclamando, tá bom? Amanhã a gente volta a partir das seis e trinta em mais uma edição do RCN Notícias. Eu desejo para você uma excelente quarta-feira e até amanhã. Apoio Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, estoque materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra para você. A CITL, Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas. RCN Notícias.